No vídeo de hoje eu vou mostrar como encontrar robôs, baixar robôs e como instalar os robôs. Ah, e se você quer saber como eu cheguei em uma banca de 100 mil dólares, eu tenho um presente para você e ainda vou te dar uma banca hoje. Fique comigo nesse vídeo. Tudo o que eu ofereço é a verdade, nada mais. Fala Jovem Trader, sou o Tarek Platts, criador da mentoria mestre da Binary, onde eu forneço todos os segredos de operação que eu uso na minha banca avaliada em mais de 110 mil reais. E todo dia às 20 horas, às 8 da noite, vou trazer robôs, estratégias e conteúdo gratuito. Então, bata a meta agora no like, deixe o seu comentário e vamos iniciar a aula agora. Você que está chegando no canal Pleds Trader é o maior canal de robôs de investimento do planeta. Para se ter uma ideia, o canal tem mais de 20 mil inscritos em apenas dois anos de canal e mais de 1.200 vídeos. Todos os dias, de domingo a domingo, eu vou trazer robôs, estratégias e conteúdo gratuito. Após confirmar que você está inscrito, um dos vídeos que mais bombou no canal Pleds Trader foi robô DMX. O que nós vamos fazer agora é mostrar onde estão os robôs antes de instalarmos. Vou clicar nele. Assim que vocês entrarem no vídeo e assistirem a aula completa, cada aula que eu forneço para vocês para ajudar, vocês vão clicar aqui em mostrar mais. A partir do momento que vocês cliquem em mostrar mais, tem a opção download do determinado robô e tem um aviso. Quando os robôs possuem senhas, eu aviso durante a live, deve-se assistir toda a live para aprender a aula completa. Após clicar no link abaixo, coloque o seu e-mail. Reduzindo isso aqui, está vendo esse link? Download e baixa o seu bot, está escrito. A gente vai dar um clique nele. Antes, se o vídeo foi útil, deixa o seu like e confirma que se inscreveu no canal e deixa um comentário. Eu vou voltar a fazer sorteio de bancas. Então, quanto mais você comentar nos vídeos diários, melhor. Vou clicar no link agora do robô. Download e baixa o seu bot e estarei redirecionado para o meu site de captura. Esse site tem a finalidade de eu saber que você realmente assistiu o meu vídeo e participou do canal. Coloque aqui o seu melhor e-mail, presta atenção. Agora, você faz parte da minha lista, faça o download dos bots e de brinde receba os nossos conteúdos diários. Agora, eu posso mandar para vocês por e-mail os nossos vídeos diários, promoções e conteúdo. Então, basta vocês colocarem o melhor e-mail de vocês aqui e vocês vão clicar quero meu bot agora. Quando vocês clicarem quero meu bot, aguarde, vocês vão ser redirecionados para minha mentoria oficial. Aguarde 15 minutos que o robô chega no seu e-mail. Enquanto isso, vocês observem o que vocês vão receber de conteúdo no meu site, da minha mentoria oficial, os meus 15 robôs, as minhas 15 manuais, meus segredos de operação, os robôs revitalistas e muito mais. Após 15 minutos, voalá, já estamos aqui. Platistrader, o seu bot chegou. Eu vou dar um clique no robô e aparece o seguinte. Olá, grande trader, o seu super robô. Valorize o canal para mais conteúdos gratuitos, conteúdos free. Dê o like, se inscreva, comente e ative o sininho. E aqui aparece o link do download do robô, eu vou dar um clique. Quando eu clicar nesse link, eu vou ser redirecionado para essa página. Muita gente copia, baixa, joga no robô e não sabe. Então, eu vou explicar como funciona. Está vendo esse link? Esse link que eu estou mexendo aqui bem em cima de mim, ele está escrito o seguinte, fazer download. Eu vou dar um clique nele. Fazer download mesmo assim. Observa o que vai acontecer bem ali no meu canto. O meu canto é o esquerdo. De vocês, provavelmente, pode ser também o esquerdo. Observem aqui. Está vendo? O que acontece é que as pessoas clicam nesse link e olha o que acontece. Obviamente, não vai entrar na Binary. Você já baixou, já está nos downloads, agora nós vamos para o Boot Binary. Agora, o passo é criarmos uma conta na Binary.com. O link está na descrição. No vídeo anterior da aula, eu mostrei como eu vou te dar R$ 50,00 fazendo o cadastro pelo meu link. Assista o vídeo que está no canal PledgeTrader. Após vocês fazerem o cadastro pelo meu link e entrarem na corretora, se você já tem cadastro, não tem problema nenhum. Pode me chamar que eu mostro como faz o cadastro pelo meu link. Nós vamos entrar na conta da Binary.com e essa é a plataforma. E muita gente aqui pergunta como que eu entro no robô. Nós vamos clicar em Negociar e nós vamos no bot da Binary e eu vou dar um clique. Quando eu cliquei aqui, aparece essa opção, eu posso ignorá-la. Basta eu clicar em Begin, a Building, a Bot Now. Significa começar a operar, construir o robô. Então, eu já entrei aqui. Vamos clicar em No Thanks. Outro erro muito comum, as pessoas entram aqui e falam, Pledson, antes de dar play no robô. Antes de dar play no robô, a gente precisa, é necessário que a gente entre novamente na corretora.com, fazendo o nosso login aqui. A partir do momento que você entra no Boot Binary e coloca o seu login e senha, você já entra na conta real. Por exemplo, eu já estou na minha banca avaliada em mais de 100 mil reais. Vocês voltem para a conta virtual, para vocês primeiramente testarem o robô na conta demo. Eu tenho uma aula exclusiva sobre isso também, é só procurar no canal. E após vocês colocarem aqui, nós vamos clicar em Load New Block. Está vendo essa pasta que eu estou movimentando? Nós vamos clicar nela. Quando clicarmos nela, vai aparecer esse item. Nós vamos clicar em Load, no meu computador. Quando nós formos para o nosso download, a gente vai procurar onde nós baixamos o robô. Provavelmente estará em Downloads. E aqui o nosso robô DMX Grades. O que eu vou fazer? Basta eu selecionar ele e clicar em Abrir ou dou dois cliques nele. Vou selecionar, clique em Abrir e voar lá o robô. Você pode movimentar para você ajustar ele. É só você clicar na tela e arrastar o mouse e pronto. O robô já está aqui para você operar. A próxima aula, a gente vai ter uma aula completa de configuração e gerenciamento. Se você quer aprender o que eu uso, as estratégias de robôs, que hoje eu formei a maior banca, provavelmente que você já viu, é só você entrar na minha mentoria agora aqui na descrição, 100% em conta real e você aprende do zero a operar com os meus robôs e onde eu cheguei em uma banca avaliada de mais de 100 mil reais e sou autoridade da corretora binary e deriva do planeta. Deixa o seu like, o seu comentário, me sigam no Instagram, as redes sociais estão na descrição, tem conteúdos valiosos aqui. O conteúdo é gratuito, então devore, eu estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. E se o vídeo foi útil, deixa o gostei aí para eu saber que vocês validaram o meu conteúdo. Valeu galera, até mais.